E no capítulo de Terça-feira de Renascer, após Teca surpreender Du ao avisar que fez o teste de DNA e que todo mundo saberá que o filho deles não é um inocêncio, a jovem propõe ao malandro deixar o filho com Buba e viajar pelo mundo. Enquanto isso, Yolanda cada dia mais apaixonada por Rashid, fica sabendo por Joana, que Eliana esqueceu umas peças íntimas no varal, e fica apavorada ao ver e decide colocar fogo, mas antes ela fica curiosa e experimenta a lingerie, e neste momento o libanês aflagra e fica atônito com a beleza da mulher, ela grita para ele sair do quarto toda desajeitada tentando se cobrir, deixando ele ainda mais atiçado por ela. E no mesmo instante, Eliana domina Egídio em sua fazenda, deixando o maluco doidinho de prazer, mas ela faz a exigência de trocar os papéis, ela será o coronel e ele a dona patroa. E parece que o amor está no ar em renascer, isso porque Joaninha também não tira Zinha da cabeça. Na fazenda Jequitibá Rei, Bento sugere a Augusto e Buba que contem a verdade para José Inocêncio sobre a paternidade do filho de Teca. José Inocêncio se recusa a conversar com Augusto sobre Teca antes de o resultado do exame chegar. Na fazenda de João Pedro, Deocleciano se preocupa com sua mulher e aconselha Morena a não se apegar a Pitoco. Após seduzir Egídio, ele se ofende quando Eliana lembra que não é a sua mulher. E no momento mais tenso, José Inocêncio se surpreende ao chegar em casa e encontrar Egídio à sua espera. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.